Ah não, os caras lotam, lotam muito. Ah, morri macho, gente. Vai entrar as costas, as costas, Chacão. Cuidado. O Bruno tá aí, ó. Não, não, pra ele subir, cuidado. Não, pode olhar pra frente com todas as suas costas. Oh, lembra eu de pegar o pack, cara. Esqueci do pack de novo. Ele tá aqui dentro? Não, ele entrou, agora se ele entrou e saiu. Aí, na bomba, lá em cima. Ah, obrigado. A bomba foi... A equipe Alpha venceu. Início da rodada. Tem que ser dois em cada, cara. Não, mas tá sendo dois em cada. Não, eu tava sozinho aqui. Eu não vou rushar lá. Ah! Que coisa. Eu nem pro Aug lá. Você passou na minha... Eu sabia que eu não vou usar. Dois embaixo. O Brug. O Brug. O Brug. O Brug. Aê. Boa, só segura. Tá em cima, o Brug. Pega pras costas, Brug. Pega pras costas lá. Com o Chacau lá. Segura o Chacau. Com o Brug. Com ele pras costas. Dá um tirinho aí, para cima. Só dá um tirinho. Só pra dar uma segurada. A equipe brava venceu. Boa, boa. 3, 1, 1. Tô empatado o Frag. Ele está com o plant. Início da rodada. Não, não, não. A equipe brava venceu. É, o Gol está aguentando tudo. Início da rodada. Vou ruxar, eu vou ruxar. Tá, tá, vai lá. Tô indo junto também. Um foi. Bombe. Bombe, bomba. Fla? É, é. Falo bom, meu. Não, ainda não, gente. Tem três em cima, bô. Cuidado com a minha bomba. Aí, eu morri, eu morri. Aí, tem em cima aí. Aí, pô, Chacau. Boa, Brug. Tá lá em cima, o cara. Dá um plan. Pera essa porta aí, Brug. Pera o cara. Tá ali. Tá embaixo, embaixo, embaixo. Tô olhando em cima. Tá ali, ele tá ali, tá ali. Tá embaixo. Tá embaixo, ali. É o mesmo lugar. Boa, 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 boa. Não, não sei. Não. Início da rodada. Chacau. Agora é meio na cabeça. Puta, caí no spot aqui. Ó, nós estamos em três. Pera aí, vamos ver. Pera aí. Estamos em dois. Três contra dois. Ah, é dois contra três. Três, pera aí. Ó, o Brug morreu. Noob. Noob. O Gu, vem pra frente. Encoça a parede lá. Encoça lá. Tá bom, vem. Vai um pouquinho pra frente, Gu. Ô, Gu, dá pra sentar. Primeiro caixote, Gu. Vai. Nossa, pegou o Gu lá em cima. Ele tá lá em cima. Chacau. Não, o outro é o Gu, ele é o outro aqui embaixo. Meu, mas você acha que velocidade que o cara tá? Aí, ó. Vai de ponto, cara. Você não acredita na gente que ele tá telando, não sei, cara. Sai daí, sai daí. Vai pra cima, gente. É pra cima, né? Caixote. Caixote nosso. Ah, não. Ele não voltou. Nossa. Ele não tinha voltado, não. Ele ficou no cantinho, ó. Ah, acabou. Um segundo. Chacau, você tem que parar com a devinhação, cara. Olha que ele tava aí, ó. Do lado do pet shotinho, aí, ó. Ele tá aí. Início da rotação. Olha a camada. Olha a camada. É o Chacau, você tem que parar com a devinhação, cara. A gente tá telando ser, meu. Ah, eu acho que o cara foi. Ah, eu acho que o cara foi. Eu tenho que plantar. Eu tô aqui. Eu tenho que plantar. Olha a grade, Gu, pra mim. Olha a grade. Olha a grade. Olha a grade. Olha a grade. Olha, olha, olha. Vai. Vou pegar na parte, tá? Morri. Ó, se passar pra ruxa aí, eu ouviu. Tu tá aí, você, Bruno? Não, não, não. Ó, grade. Fiquei na grade. Grade, velho. Ah, mano. Eu falei pro Bruca olhar a grade pra mim, meu. Eu não tô olhando a grade. Eu tô olhando. Eu tô olhando a frente. Então fala pra mim. Eu não tô olhando mais a grade. Não, eu não. Eu não tô olhando mais a grade. 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 Mãe. Pode sair, gravado já tá, né?